Tô muito feliz de estar dando vida ao Guto, tô muito feliz de estar nesse novo projeto da Antártica. Me identifico bastante, assim, porque, querendo ou não, ele vem de uma comunidade, assim como eu venho. Eu trabalhei na praia também, vendendo cerveja há algum tempo da minha vida. E sempre fui trabalhador, sempre corri atrás dos meus objetivos. O samba é uma coisa que tá no meio da gente aí. Eu poderia ser um Guto na vida real. Guto na vida real.